Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita paz e muita luz no teu caminho, amém. O Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, te abençoe, te dê muita luz. Estou no Caritó, o que eu devo fazer? O que é o Caritó? Ah, eu gosto de história, eu amo história. Caritó, eu já fui em muitas fazendas estudar. Antigamente, existia o senhorzinho, que era o dono da fazenda, existia a casa grande, que era onde o senhorzinho mais os brancos e os caboclos dominavam, existia a escravatura lá fora, no meio das árvores, preso no quarto, e existia um quarto que ninguém queria ir, na casa do senhorzinho. O senhorzinho tinha filhas brancas, e antigamente a moça que se perdia, perdia a virgindade, era um terrível desgraça com o dono, com o pai, com o senhorzinho. Então, o caboclo daquele pegasse uma mulher branca, ele sumia com ela no mundo, e depois o senhorzinho não podia nem matá-lo, que se tornava genro. E, nisso, os antigos tiveram a ideia, vamos fazer o quarto do Caritó. O quarto do Caritó era um quarto diferente dos demais quartos. O que você vê num quarto? Você vê uma janela, você vê uma porta, cama, você vê luz, janelas grandes, como era costume da época, dos antigos coronéis. Havia portas enormes e janelas enormes, em caso do calor, né? E, nisso, uma pessoa abria aquele janela, entrava luz, tirava o mofo do quarto, né? O quarto do Caritó era diferente. Era próximo ao pai, e a tranca era pelo lado de fora, e não havia janelas. Seria uma solitária, era estreito, paredes altas, para que nenhum caboclo daquele fosse pegar uma branquinha, filha do senhorzinho. E, quando a moça estava doida para casar, ai, estou doida para casar, estou no cio, ai, 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 o pai já percebia, dizia, essa menina, ela está muito donada, bota ela para dormir no Caritó. Então, seis horas da noite, assim que a noite descia, o pai ou o filho, não era nem a mãe, colocava a mocinha no cio, dentro do quarto do Caritó e fechava, e ainda botava uma trave do lado de fora, não tinha chave por dentro. E, ali, dentro do quarto, existia uma cama, um pinico, e um espelho, né, para ficar se penteando e tal. Não existia nem janelas. Então, ninguém queria ir para o Caritó. Assim que a menina menstruava, ela já dava sinal que queria casar para o pai, casar ela para ela não ir para o Caritó. Porque se chegasse 17, 18, 20 anos, ela ficava no cio, e o pai, com medo da menina se perder, deixava ela. E teve mulheres, na história, que passaram a vida toda no Caritó. Ou seja, quarto, sem janelas, sem sonhos, presa com seu pinico, sua cama e sua espenteadeira, né? E não casaram. E nem perderam sua virgindade, que era uma desonra para o pai. Viver no Caritó até acostuma. Tem mulher que acostumou a viver no Caritó. Já dormia no Caritó. E se ela fosse dormir em outro quarto, ela se sentia desprotegida. Os quartos, antigamente, nas fazendas, visitei muitas fazendas, eram vazados. Ou seja, o quarto do senhor era o único que tinha a porta, mas, quando o senhorzinho abria a porta, ele entrava no quarto do filho, da filha, os quartos eram tudo vazados por porta, não tinha quarto individual, não. Mas o Caritó era individual, e era uma senzala, era uma solitária. Bem, se você está nessa solitária, porque hoje não existe mais a solitária, o Caritó, que tanto a gente fala, mas existem os Caritóis espirituais, as senzalas espirituais, onde mulheres lindas, maravilhosas, e homens também, mas mais mulheres, vivem presos. Existe uma prisão invisível, onde essas pessoas tinham tanto, tanto, tanto para viver, mas não conseguem viver, porque algo não deixa, espíritos não deixa, maldição não deixa, ou falta de sabedoria, falta de instrução. Então, você que está no Caritó, eu quero falar com você que está no Caritó, você quer casar, você não quer aventura, você não quer ficar fazendo sexo com todo mundo, você não quer ir para a balada, você quer ter um marido, você não quer ficar no Caritó, então vamos reagir, vamos reagir, vamos, veja aí, caçadora de marido, Joilson de Assis, é um vídeo antigo, mas já ajudou muitas mulheres a sair do Caritó, caçadora de maridos, Joilson de Assis, reage, manda uma carta para mim, para eu orar, vou colocar aqui no final, um vídeo, com endereço, com tudo, eu quero orar, você vai ter que sair do lugar, não deixa, não se acostuma, não deixa alguém te prender, não se acostuma na prisão, tem tanta vida para você viver, mulher, cabelo lindo, mas não tem ninguém para cheirar, corpo bonito, mas não usa, tanto amor, tanta vida para gozar, e nada, nada, nada acontece, ainda chega alguém e diz, espera, 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 porque não é ele, eu digo para você, Mateus 7,7, eu lanço para você, Mateus 7,7, o que é que tem em Mateus, 7,7, pastor, o que é que tem em Mateus 7,7, pastor, Mateus 7,7 diz, pedi, buscar e bater, pedi, buscar e bater, pedi, buscar e bater, pedi, pedi, buscar e bater, dá até uma musiquinha, pedi, buscar e bater, pedi, eu me perdi, pedi, buscar e bater, Mateus 7,7, Mateus 7,7, Mateus 7,7, Mateus 7,7, pastor não posso buscar, é Deus que vai trazer e Abraão não mandou buscar uma mulher para o filho, deixa de besteira deixa de religiosidade o pastor tem a mulher dele na cama e você tem o que? é muito fácil um pastor dizer irmão, espera irmão, um ano espera irmão, dois anos espera irmão, três anos, espera dez anos, quinze e irmão, está ficando maluca da cabeça espera irmão, deixa de avexame é? porque tu tem quem já comeu não tem pressa quem está com fome, não tem pressa quem já comeu o cara está no restaurante aí está doido para comer em uma fila meia avexada, aí o cara que já comeu está espalitando os dedos espalitando os dedos, calma irmão calma, calma porque tu já está com o buchê rapaz, mas estou morrendo de fome aqui então peça a Deus, busque, faça voto manda sua carta para a gente orar vai, se mexe mulher não tem homem, pastor isso é uma ideologia idiota tem muito homem aí, agora tem muito homem frustrado muito homem que está com medo de mulher tem homem que está com medo de mulher porque algumas botas para lascar, mas aí você trata dele e é feliz Deus abre os teus olhos para você ver a oportunidade às vezes está bem pertinho de você as oportunidades às vezes estão bem pertinho de você e você não percebe uau é saia do caritó caritó espiritual vai viver tua vida às vezes por medo de errar acabamos nunca acertando por medo de perder a vida acabamos nem vivendo e às vezes o problema está nos demônios às vezes o problema está nas maldições de pai e mãe e às vezes os problemas estão em você mesmo a sua ideologia às vezes nós temos uma ideologia idiota que nos lasca é o cara chegou para mim passou 10 anos esperando a esposa queria uma moça virgem aí eu cheguei para ele disse, tu é virgem? ele disse, não por que tu quer uma moça virgem? porque Deus gosta das coisas puras Deus não gosta de você você não já pegou mulher? não, mas quando a mulher gosta quando a mulher gosta o homem dela é aquele ela se torna virgem de novo não, casar com mulher que já foi usada por outra e tu não já foi usada por outra? e ele estava ficando quase doido na igreja mas só queria uma moça virgem mas não tinha mais virgem na igreja não tinha só se fosse uma menina de 11 anos, 10 anos não tinha então a ideologia dele é uma ideologia idiota até que ele se convenceu e casou com uma ótima mulher e hoje até hoje é feliz hoje é presbítero então às vezes feminismo, machismo maldições, pragas conseguem reter a pessoa dentro de um um calabouço espiritual chamado caritó o caritó o caritó é uma o caritó é eu estou procurando aqui a palavra o caritó é uma morte é uma morte e a mulher ligou pra mim e chorou eu me saúdo ela tem 62 anos hoje ela é linda maravilhosa e ela diz pastor alerta as mulheres pra não ficar como eu não tenho homem não tenho filhos não tive sexo estudei 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 hoje tem 3 cursos superior é aposentada com bom mas não tem mais e eu pensei que eu não queria sofrer com o homem eu acabo sofrendo com meu irmão o irmão bate nela todo dia e a mãe dela está com 90 e tantos anos ela se avisa as meninas avise pra quebrar as maldições as pragas macumbas que namorem não eu vou fazer minha vida as vezes a ideologia da gente é quem acaba a gente as vezes o maior inimigo da gente é a gente mesmo é chegou a hora de melhorar se quiser sobreviver e ser feliz nesse mundo temos que mudar diz que time que ganha não se muda mas time que está perdendo muda-se tudo tem que mudar tem que mudar tem que mudar tem que mudar saia do caritó reaja veja o vídeo caçadora de marido tá caçadora de marido Joiusto de Assis se tem alguma coisa espiritual alguma maldição algum espírito te perturbando reaja que fique moça velha que chega uma idade que fica tudo mais difícil tudo mais difícil você pode estar sendo roubada e tá pensando que Deus vai cumprir uma promessa que fez que na verdade ele nunca fez a menina chegou pra mim 10 anos essa menina tá esperando até hoje tá esperando ela chegou é filha de pastor ela chegou e disse Deus me prometeu um homem diga amém como é que ele prometeu Deus falou outra vez certo sim mas Deus mostrou a você em sonho não é terceiro sim certo e vem da onde esse homem ela disse não sei mas sei que eu tô esperando há 10 anos pois tá vindo do Japão a pé ela tá perdendo o tempo hoje faz mais ou menos 15 anos ou seja aumentou mais 5 e ela continua e ela continua na igreja é missionária da igreja filha de pastor e tá em encalhou e ela já é quarentona já né quarentona então tá no caritão e não sabe ela tá numa prisão e não sabe tanta vida que era pra ser vivida lá família esposo viagem alegria sorrisos né vida caritão é um lugar que não tem luz caritão é um lugar morfado com cheiro de mijo e de pinico caritão é um lugar fechado que você não domina depois que você entra não domina quem domina é os outros caritão é uma prisão é uma prisão maldita a solidão é diabólica então reaja reaja veja aí no nosso canal como reagir escreva sua carta pra mim eu quero orar por você vamos se mexer vamos se mexer saia do caritó e seja feliz seja feliz tenha medo de errar não você vai acertar com Jesus você acerta se você já errou já errou já errou nunca desista de você nunca quem nunca errou atira a primeira pedra o maior erro é quando a gente não tenta ok mas siga as instruções a bíblia é a nossa instrução mas a cultura transforma a bíblia num eterno espera espera irmão espera espera opa estou joia estou quase doido da cabeça assim eu preciso de uma mulher estou precisando de uma mulher é que não vai atrás porque um irmão falou pra eu esperar esperar o que rapaz é um ônibus esperar nada vai atrás é que isso é prova de Deus que prova rapaz Deus não faz isso não vai atrás como Abraão foi atrás está na briga rapaz está na briga está na briga Chiquinho Abraão viu que Isaac que Isaac estava já querendo cabelo na mão já era macho falava grosso e disse está na hora do meu filho ter uma mulher vai buscar uma mulher pro meu filho vai pai Abraão vai dizer não vamos esperar espera Isaac Isaac espera Isaac você quer ser melhor do que Abraão você quer ser melhor do que Isaac eu não sei acho que alguns pastores querem ser melhor do que Abraão porque se eles vivessem na época de Abraão eles diziam não Abraão isso não é coisa de crente não quem escolhe é Deus espera Abraão espera Abraão espera Abraão não o pai da fé colocou nove jumentos jumentos não pai é camelo é jumento colocou nove camelo cheio de ouro para comprar porque a mulher comprava antigamente e você não quer comprar você quer de graça e tem de graça mas você não quer gastar dinheiro com mulher não quer gastar tempo com marido então fica aí mulher olhando para a sua imagem no espelho do Caritó eu entrei no Caritó aqui em Campina Grande na cidade vizinha chamada Areia eu fui estudar a história dos antigos colonizadores encontrei cento e poucos hoje só tem vinte e pouco em atividade mas lá tinha cento e pouco antigos engenhos mas que estão em pé hoje bem conservado uns vinte quinze por aí mas eu entrei em dois ou foi três que estavam em perfeito estado inclusive na universidade tem um engenho atrás e lá tem o quarto do Caritó quase ninguém entra eu entrei fechei a porta me sentei mas eu me senti tão agoniado ai que que energia ali ali eu pude ver mulheres solitárias lindas maravilhosas viçosas doida para viver a vida mas não aparecia ninguém mas não amo ninguém aqui não há ninguém eu cheguei a chorar sabia eu sinto as coisas e quando eu sentei naquela cadeira que tem uma cadeira uma cama de couro de boi um pinico de aiga branco um chamado pitesqueiro uma penteadeira e eu cheguei ali peguei aquela penteadeira passei a mão tanta agonia Jesus tanta energia de agonia tantas noites solitárias não tinha nem a companhia de alguém para falar isso é terrível isso é terrível ali a filha do coronel a princesa rapunzel precisando de um libertador e não aparecia Jesus 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 hoje não tem mais hoje não tem mais aquele quarto de paredes mas tem espiritual onde mulheres e homens principalmente mulheres seus apartamentos abandonadas parece que Deus e o mundo é contra elas e contra ele parece que Deus mas também as vezes a pessoa se acostuma com o caritó só abre a porta e aí quer sair do caritó fica aí pá é já ouvi casos de mulher pastor faz qualquer coisa para ter filho para sair do caritó eu ainda sou virgem eu digo tem aqui esse irmão e esse eu falei irmão sim a irmãzinha ainda é vice vice 40 anos quer ter filho é tu vai lá ele se voa agora cadê ela mostra a foto linda maravilhosa mostra a minha foto para ela aí ela olhou e disse tem mais bonito não eu disse tem vamos procurar vamos esperar e esse outro tem mais bonito não tem esse aqui esse aqui parece um galã de televisão e esse que é você não sei é poitente as vezes a pessoa não sai do caritó por causa de alguma ideologia a gente perde tanta oportunidade na vida ontem eu encontrei um pastor que foi meu professor beijei a mão dele abracei ele fiz minha continência para ele deu um abraço bem achegado nele ele fazia 10 anos que a gente não tinha se visto e ele joio Wilson disse senhor meu professor Deus te abençoe é joio ele foi meu professor fundador do curso teologia que eu participei e ele disse eita joio ele começou a lembrar do passado ele disse mas rapaz você perdeu uma oportunidade tão grande aí eu tinha até me esquecido eu digo mas foi dirigir a cidade de Picuí né pastor aí ele disse não eu ofereci para você dirigir as igrejas do Rio Grande do Norte e você não quis a ficha foi eita pastor é mesmo lá tem uma sede né para duas mil pessoas e tinha outras igrejas pequenas toda ligada a sede e você recém formado em teologia e eu ofereci para você vá para lá que não falta nada para você vá para lá e pregue o evangelho e hoje você seria o pastor do Rio Grande do Norte inteiro olha eu olhei assim enfim meu pastor me perdoe beijei a mão dele de novo só agradeço a oportunidade eu que fui idiota eu fui burro aí fui para as igrejas do sertão tudo bem fui pregar o evangelho mas teria bem mais ação como pastor presidente do Rio Grande do Norte ou seja eu teria uma estrutura muito grande já começando com dezenas de igrejas para fazer missionários para mandar para o campo aí ele disse é pastor joíço de Assis eu ofereci para você eu estava com dois campos muito grandes eu não estava dando conta e eu disse para você vá lá e eu estava solteiro na época ele disse você vai para lá e casa lá e arruma uma irmã e dirija aquele campo bota para descer mesmo lá prega o evangelho programa de rádio próprio da igreja é casa própria carro próprio vai e eu é como é deixa eu ir para a Baixa da Égua eu fui para a Baixa da Égua fiquei lá na Baixa da Égua passando fome é lá na Baixinha da Égua mas Deus é bom que eu fiz de coração mesmo burro é então perdemos tanta oportunidade gente e só depois que a gente vira coroa com cabelo branco é que a gente percebe que perdeu mas tem gente que perde muita mesmo inclusive de viver e chega a velhice e olha para trás não fez nada essa mulher que não casou ela ligou para mim ela disse pastor me desculpe eu só vim para esse mundo só para comer e cagar só comer e cagar porque eu não fiz sexo não tive homem não passeei não tive filhos eu sustento as minhas sobrinhas no colégio elas nem se lembram do meu aniversário e agora já estou com essa idade sofrendo com meu irmão e minha mãe já velhinha por favor avise essas jovens que se reajam que mudem até a cabeça delas e tem muita vida para ser vivida ela ainda vai viver muito em nome de Jesus vai ser feliz mas ela perdeu muito muito mesmo então você acorda mulher por favor muda tua cabeça muda tua cabeça muda tua vida quebra as maldições você pode você pode vai aí Chiquinho vovô ccê popó dedé ova como é Chiquinho vovô ccê você peopó dedé pode ova ova é para escutar ova tá certo tá certo Chiquinho então escute levanta você tem muita vida tem muita vida faz um filho como é que uma mulher vive 10 anos com um homem e não faz um filho com ele o homem sem filho pensa que é solteiro mas ele fez aí foi embora que vá mas o filho fica não fica pensando e com medo do pior não porque isso atrai o mal pensa positivo e vive a tua vida vive a tua vida vive a tua vida todas as mulheres solteiras não importa a sua religião vai rapaz viver é porque a gente às vezes constrói não é porque eu quero assim ai é uma pintinha no nariz uma besteira uma porcaria acorda acorda pastor eu vivo junto com o homem 20 anos o que irmã eu vivo junto com o homem 20 anos o que você está surda 20 anos sim e não teve um filho 20 anos é um casamento não é viver junto não depois de um ano já é casamento aqui pela lei brasileira faz logo um miné é porque eu estou esperando ele melhorar melhorar quem espera cansa quem anda alcança quem disse a minha mãe é dona marinete dona marinete é dona marinete é meu avô não queria que minha mãe casasse minha mãe era mais trabalhadeira era mulher macho era não é porque ela era masculinizada não é porque ela trabalhava muito aí minha avó dizia essa mulher é uma mulher macho não vai casar não aí todo namorado que apareceu veio fazer um présepio o namorado corria o namorado corria aí minha mãe disse ô gente assim eu estou lascada aí subiu para 32 anos naquela época 32 anos a mulher já estava no caritão uau 32 anos já aí surgiu meu pai joen oi marinete oi como é que vai tudo bem tudo bem e aí começava o namoro aí eu vejo algum présepio deu uns gritos que era brabo andava com uma pistola aqui dentro do do é dentro das calças e meu pai disse não eu não tenho medo de um homem para outro né mano eu não estou fazendo nada de mal né aí ele fazia todo tipo de présepio aí minha mãe ficou com medo disse joe sim o meu pai não quer que eu case não é eu já vi que ele está fazendo umas présepadas para eu ir embora mas eu não vou não mas vai acabar tu indo tu não quer casar logo com eu não aí meu pai disse Carlos eu sou um homem para casar com você e assumir até o resto da minha vida foi o que ele fez meu pai foi macho mesmo ele disse eu caso com você e assumo você eu limpo fossa eu cavo buraco meu pai limpou muita fossa muita era merda para tudo quanto é merda no cabelo merda para fazer a feira e aí minha mãe disse pô ele vai fugir aí meu pai disse não é perigoso não que eu vou pegar ele mata eu que eu venho metido a coroné mas pega não depois que nós casar eu futo a mulher pronto já estou com trinta e tantos anos aí meu pai disse pô como é que nós faz aí minha mãe disse o velho vai para a missa lá no Genipapo todo domingo de manhã se benzer o padre prega muito então nós dá no pé na bunda enquanto ele está na missa eu vou fingir que eu estou com dor de barriga eu fico por aqui não vou para a missa não então vem buscar eu tá tu se esconda atrás do pé do manga faz gru gru eu faço gru gru e a gente se encontra e vai embora e assim foi o velho chegou no domingo nome do padre da fé e do Espírito Santo amém botou a arma no pé da cintura nós vai agora para a missa todas as meninas vai para a missa e Dedé né que era José que só tinha um homem opa chegou um café estou contando a história da minha mãe café gostoso Deus te abençoe Deus te ilumine e te dê tudo de bom sim sim muito muito melhor café do mundo delícia delícia está quente parece que saiu da garrafa ladinho então o velho disse mamete tu não vai para a igreja rezar a irmã ele falou não que eu estou meio assim desprevenida da barriga oxe o que é que tu comeu hein eu comi um um mocotó com farinha e fiquei meio assim prevenida vou ficar por aqui viz meu papai papaizinho bença pai Deus te abençoe de vergonha bichota cabrita vamos embora galera vamos luzinete marinete não marinete não vai não luzinete fulonete cicranete era tudo no net só falta na internet e bora dedé dedé era um galegão que ficava vermelho meu amigo era juiz de futebol corria atrás dos caras e tudo como ele ficava zangado aí chega velhice né morreu com 96 anos 98 anos de dedé bora luzinete luzinete era tia luzia morreu com 98 anos virgem e bora simbora pra missa rezar bora ave maria ave maria ave maria ave maria mãe de jesus maria do puro amor foi grande a sua fé e bora e bora né minha mãe eita o véio foi embora não tinha zap não tinha celular nem telefone tinha vou esperar o gru gru joé gru eita gru meu pai meu pai chamando bora aí vou botar as caçinhas furadas que eu tenho aqui umas brusas fiz uma trouxa amarrei vamos simbora que nome do pai do filho do espírito santo Deus me acompanhe gru 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 eita o gru e groto meu pai bora vamos lá vamos que agora eu sou tua fêmea e tu é meu macho vamos simbora andaram só mais ou menos 30 quilômetros pra chegar na casa do sítio do meu avô pai de pai ali o relacionamento nasceu né eita minha mãe conheceu que era bom então depois de meses quando o véio chegou a mãe a mãe deixou avisando lá não sei como é que ela deixou cadê mané eu não sei se era minha avó alguma tia ela deixou avisado alguma coisa lá o que? ela fugiu foi viz Maria prepara meu cavalo alazão que era o cavalo que meu pai tinha minha avô tinha que ele gostava de cavalo preto e branco tipo índio né o cavalo preferido dele é aqueles cavalos que tem as manchas branconas e aí vou atrás desses dois agora não pega mais não porque eles já deram pé na bunda já ele não sabe nem pra onde foi mas se eu achar ele ele vai ver que um homem é pra outro vai sair o motor de tardezinha não achei não Marinete fugiu mesmo só depois de uns dois ou três meses foi que ela apareceu pensa pai se abençoe que te dê vergonha eu vim trazer meu marido pro senhor conhecer eu já conheço mas deu tudo certo nasceu chiquinho joicinho né graças a Deus né que ela teve iniciativa as outras que não tiveram ficaram moça velha né então é reajo agora se você quiser ficar moça velha eu quero já me acostumei o caritó é tão gostoso eu me sinto muito seguro no caritó tá certo fica aí né mas se você perceber o que eu tô falando e perceber que a vida tem muita coisa pra você muita 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 vida pra você viver muita coisa boa né não tô dizendo que vai ser só flores vai ter espinhos também vai ter momentos de choro vai ter momentos de riso mas isso é a vida a alegria apreensão e abundância de Deus você tem muito pra se viver tem muito pra viver então saia do caritó lute eu vou colocar aqui o endereço pra você mandar sua cartinha pra mim e vou colocar aqui o vídeo caçadora de marido e você vai ver como é que você vai caçar seu marido já que relacionamento o amor também é uma conquista não é só dado não não é a conquista e mesmo as coisas dadas tem que conquistar lembra de Jericó? Deus não deu Jericó pra Israel e Israel teve que conquistar conquiste o seu lugar o sol e seja feliz paz e luz na tua vida saia do caritó e seja feliz